Música Programa multimídia diretamente do King Mac King Mac agora em novo endereço aqui na Avenida Plácio Aderal do Castelo Só um pouco mais acima, número 310 na Lagoa Seca, telefone 3571-1476 E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Écoles Araújo Ele que é arquiteto, o Écoles é um prazer tê-lo no Programa Multimídia E a gente vendo mais um novo espaço Gostaria que você falasse um pouco da arquitetura Na minha visão eles estão aí unindo, não é? Dois ambientes distintos e dando muitas opções Para quem gosta de comidas orientais Tudo bom, amigo? Tudo bom, boa noite a todos do Multimídia Mais uma vez aqui estamos em uma inauguração De um grande projeto na cidade do Juazeiro Parabenizar as meninas, Tiara, Micaela do escritório E assim, a gente vê realmente inovações Onde está mudando a concepção arquitetônica da cidade do Juazeiro Então, é realmente onde a gente pode trabalhar Com revestimentos diferenciados Aberturas dos ambientes comerciais Realmente para o público Esse pátio aqui de frontal Onde a gente apresenta realmente Um ambiente aconchegante para todos os clientes que estão por aqui E o ambiente interno também Que tem todo um projeto de iluminação Requinte, já é do requinte com certeza A cada detalhe utilizado lá interno Onde vocês estão vendo aí Então assim, realmente é um grande empreendimento Aqui para o Juazeiro Que está realmente mudando de lugar Mas também trazendo mais aconchego Mais carinho para o que foi feito com o projeto de arquitetura E assim, só parabenizar as meninas E agradecer também ao programa Multimídia pela entrevista É a gente que agradece Você também é um dos responsáveis por essa mudança Porque a gente passa numa avenida Num dia No outro dia, se você passa pela mesma avenida Você já encontra novidades nesse setor da construção civil É com certeza O ambiente urbano do Juazeiro Assim como todas as cidades que estão em desenvolvimento no Brasil Está passando por essa reconstrução arquitetônica Assim, não combatendo a questão do patrimônio, do restauro Mas assim, as inovações arquitetônicas Que os jovens arquitetos E até os arquitetos que já atuam também nesse mercado Estão tendo em relação a estilos arquitetônicos Que estão sendo realmente inovadores hoje Para nosso mercado de trabalho E isso tudo vem favorecendo Através dos novos materiais Novas tecnologias utilizadas nas construções E tudo isso a gente pode também ver Tanto no Brasil, como também aqui no Juazeiro E você ajudando a mudar esse perfil, amigo Parabéns, viu? Sucesso! Pois é, parabéns a todos E vamos curtir a noite hoje Está muito bacana Olha, mas para aquele empresário Que está lá nos escutando nesse momento E está doido atrás de um arquiteto, Hércules O que ele deve fazer? Onde ele pode ligar? Olha, a gente pode estar procurando aí O nosso escritório, né? A Faz Arquitetura e Engenharia Que fica na Avenida Leão Sampaio Número 2065, né? E aí pode estar nos contactando, né? Ou pelo faz.com.br, né? E também pelo telefone de contato, né? O 9688-6116 E aí pode falar comigo Ou com os outros arquitetos também No nosso escritório Maravilha! O convite está feito então Obrigado, amigo! Boa noite! Também, boa noite a todos! Aproveite! Obrigado! Fique ligadinho O programa multimídia Diretamente do King Mac Pra você agora Em novo local Na mesma avenida Não é a Avenida Plácido Aderal do Castelo Só que um pouco mais acima Depois que você sai da Leão Sampaio Quebra a direita Depois da central da picanha Você encontra A direita Pra quem vai em direção Ao Verde Vale Um novo King Mac Pra você Aqui no multimídia So that kind of good thing You know you make my heart sing To love the real thing You know you make my heart sing Program multimídia Na telinha da sua TV Verde Vale Diretamente do King Mac King Mac Compondo agora Em novo número O endereço é o mesmo Avenida Plácido Aderal do Castelo Mas agora um pouco acima Número 310 E muito requinte Mas também lá fora Um pátio maravilhoso Pra quem quer degustar Ou quem quer comer Essa comida maravilhosa O cardápio aqui Você sabe Você conhece Especialíssimo E é com grande alegria Que eu vou conversar Com Zita Alencar Ela que também está À frente aqui Mãezona Coruja Né Zita Talita À frente Mas a Zita Tá aqui também E uma grande noite Né Zita Com certeza Olha Juazeiro Merecia esse ambiente Essa cozinha fantástica Ela não faz vergonha A nenhum restaurante bom Por aí afora Você vê que um dos melhores Restaurantes que nós temos É São Paulo A cozinha paulista É muito boa Mas o King Mac Tá fazendo jus A esses restaurantes Por aí fora Então João Azedo Parabéns por essa oportunidade De ter uma empreendedora Como essa jovem Talita E aqui vocês estão vendo O resultado disso Sem dúvida É muito bom Acompanhar a história Eu tive na inauguração Do King Mac Que agora Uma nova localização E requintado aqui dentro Lá fora um pouco mais despojado É muito bom né Zita Poder oferecer isso Para os clientes Com certeza Olha Oferecer esses dois ambientes É conforto A gente tem que se preocupar Com o bem estar Com o conforto Das pessoas que frequentam E Juazeiro O pessoal aqui Tem um gosto Meio apurado As pessoas gostam Do que é bom né E agora Não está faltando Espaço O King Mac Está aqui Para comprovar Para te dar aí Essas opções O que é necessidade né O King Mac Vem para suprir Essas necessidades E uma delícia Aqui O cardápio Muito bom E até tem novos Novos pratos Novos pratos E ela esteve em São Paulo Fez pesquisando Ou viajando Pesquisando mercado Pesquisando Novas Novidades né Nos pratos E qualidade Porque tudo aqui Nesse restaurante É de primeira qualidade Ela se preocupa Realmente E está comprando Camarão Fresco Tudo salmão Então ela tem Essa preocupação Do bom de melhor Ela não economiza Com material não Rui não Certo Aqui não entra Que não serve É justamente Zita Mas agora Eu estou perguntando Para os clientes Porque todos já São freguês do King Mac Quando você entra aqui Por exemplo Você vai Qual um prato Que você sempre pede Ou uma coisa Que você gosta de comer Para a gente dar uma dica Para quem está lá em casa Nos assistindo Olha Eu sou apaixonada Pelo salmão Então eu sempre salmão Salmão é o meu prato Quando eu chego Eles já sabem Ele traz sempre salmão Porque é o meu predileto Mas aí tem uma diversificação Muito grande né Vários pratos Aqui vocês vão julgar O trabalho dela né Não é que eu seja mãe Vou falar Ah mas é porque Ela se garante mesmo Viu E ela está com o escritório Aqui no Juazeiro E outro em Fortaleza E você vai ter a oportunidade De conhecê-lo Daqui a pouco também O nosso público Se Deus quiser